Explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra solene para o dia 14 de março às 19h no município de Gaspar. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da primeira sessão solene e da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de março de 2022. Presidência, deputado Pedro Celso Zucchi, às 19h do dia 14 do mês de março de 2022 na cidade de Gaspar, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou as excelentíssimas autoridades nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Gaspar, Kleber Vandal. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Gaspar, Marcelo de Souza Brick. Excelentíssima senhora primeira secretária, neste ato, representando a Câmara do município de Gaspar, vereadora Zilma Mônica Sansão Benevenuti. Senhora diretora do Instituto Federal do Estado de Santa Catarina, IFSC, Campos do município de Gaspar, professora Ana Paula da Silveira. Senhor diretor da Escola de Ensino Básico, professor Honório Miranda, professor Dionei Luiz Fernandes, reverendo Frei Jonas Lucas Martins, da paróquia São Pedro Apóstolo. Senhor comandante da 2ª Companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar do município de Gaspar, tenente policial militar Alex Matias e senhor comandante do 3º Pelotão de Bombeiros Militar do município de Gaspar, tenente bombeiro militar Levi Garcia Ribeiro. Ato contínuo, senhor presidente, deu ciência aos presentes de que a sessão foi convocada por sua solicitação, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos 88 anos do município de Gaspar. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional. Na continuidade, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Prosseguindo, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. No momento seguinte, o senhor presidente convocou, convidou, para tecer seu pronunciamento em nome dos homenageados, o senhor Dionei Luiz Fernandes. Na sequência, o senhor presidente convidou, para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor prefeito de Gaspar, Kleber Vandal. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia 15 de março, no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino do município de Gaspar. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Eram essas as atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, duas atas por aprovada. solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado Gessé Lopes, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Com a palavra, deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Caros colegas, senhoras e senhores que nos acompanham. Eu começo parabenizando a Polícia Militar de Santa Catarina, bem como o BOP, pela excelente condução da operação que culminou na morte do vagabundo na noite de sexta-feira. E, atentos aos desdobramentos jurídicos e a todos os impasses do lastimável Estado de Direito que hoje vivemos, a polícia fez uma operação padrão e sem erros. E até ofereceu para o vagabundo a oportunidade de rendição pacífica. Ainda bem que não aceitou. Se embreiou no mato e, em confronto com a polícia, foi morto pela polícia. Infelizmente, tudo isso em detrimento da morte de um policial. Que este vagabundo, horas antes, havia matado um policial após emboscá-lo em uma situação. Mas preste atenção nisso aqui, senhores. A ficha criminal. 2013, preso com posse de entorpecentes. Esse vagabundo, esse marginal aí. 2014, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. Foi preso no dia 22 de sete de 2014 e solto no dia 13 de oito, de 14. Não ficou nem um mês preso. E olha isso aqui, senhores. Foi investigado em 2015 por porte ilegal de arma e tráfico de entorpecentes. E olha o trecho da decisão que soltou esse vagabundo. Só para argumentar, já que não reconheço a garantia da ordem pública como requisito apto a sustentar prisão processual, é visível que não existem elementos concretos de que os denunciados, uma vez soltos, praticarão crimes. Então, a justiça soltou o cara porque não viu ali que era um potencial cidadão a cometer crimes. E ele só matou um policial. Sim, senhores. O policial estava ali cumprindo a missão dele. É a missão dele, ele sabe dos riscos que correm. Mas o que eu fico indignado é saber que ele foi morto por um cara que deveria estar preso. Porque a justiça do Brasil e o nosso judiciário passam a mão na cabeça de vagabundo. E o cara que era para estar preso, estava solto e matou um policial. E o pior, porque se ele tivesse sido preso ao invés de morto, lá na penitenciária de Joinville, por exemplo, no final do ano ia receber cartinha de amor do juiz da vara de execução penal daquela cidade. Por ter matado um policial. Uma justiça que a gente vê diariamente. Soltando estuprador para estuprar de novo. Soltando vagabundo para matar de novo. Soltando corrupto para roubar de novo. Vergonha da nossa justiça. Vergonha das nossas leis. Eu peço para a assessoria que passe o vídeo do momento que esse lixo aí esperava a polícia no mato. Por favor. A quarenta e sete é o porte do homem. E se o brasileiro arde israelense. Antes de... Enquanto estava lá no mato, ficava fazendo storieszinho no celular. Clicando. Ficava lá ainda tirando onda esse miserável. Mas agora foi tirar onda lá no colo do capeta. Que é lá que ele merece estar. Uma escória. Que não serve para nada. Só dá prejuízo para a sociedade. Teve o que mereceu. Mas é claro. Né, senhores? Isso aí é o excluído da sociedade. Que estava lá no mato. Com uma AK-47. Para quem não sabe, um fuzil de guerra que nem a polícia militar tem. Com tiro enrajada. Uma metralhadora. Cheio de munições. Que um tiro no meio da cabeça explode a cabeça. Com o carregador caracol. Para mais de cem tiros. E preparado para a guerra. Preparado para a fuga com dinheiro. Mas os bravos policiais, sem saber se não eram os próximos a levar um tiro na cabeça, entraram lá e fizeram o serviço bem feito. Mas é claro que não podia faltar o comentário dos revolucionários. Sempre tem um revolucionário para fazer um comentário idiota. Como o caso de um petista lá de Santa Catarina, lá de Criciúma. Que entre outras coisas fala. Mas não posso deixar de registrar minha contrariedade com o justiçamento que extinguiu o assassino. A PM, que nestes momentos deveria dar o exemplo de defesa radical da legislação. Se equipara aos fora da lei. Até quando, meu Deus do céu. Fora da lei. O cara estava no mato, com uma AK-47, dando tiro e policial. Não querendo se render. Policial é fora da lei. Justiçamento, senhores. É o que a turma desse cara aqui, os capanga. Os revolucionários, os guerrilheiros dos anos 70. Faziam com seus amigos que os traíam. Eles sim eram mortos como animais. Sem defesa, sem arma. E sem direito de julgamento. Esse sim, foram feitos os justiçamentos. Aqui a polícia fez justiça. A justiça que a justiça não fez. Ai, a polícia opressora. Ai, é o fim da polícia militar. Geração sem testosterona. Feminilizados. Geração perdida. Geração de merda. É isso que vocês são. Vocês aí, playboyzinho, playboyzinho, maconheiro de universidade pública, que quer o fim de polícia militar, vocês também são culpados pela morte do policial Luiz Fernando. Sede a parte, deputado. Concluindo, já vou passar a parte. É com profundo pesar que, e com vergonha da nossa justiça, das nossas leis, que lamento profundamente a morte do policial Luiz Fernando, aqui de Florianópolis. que morreu nos braços de sua colega e trabalho de esposa, que era esposa, deixando familiares, amigos, uma filha de sete anos. Meus sinceros sentimentos, que Deus o receba com glória, força e honra. Uma palavra. Deputado Gessé, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento. Me coloco 100% ao lado das razões externadas por vossa excelência. Inclusive, na data de hoje, estou fazendo uma moção de aplauso. E quero contar com o apoio de vossa excelência e de todos os outros deputados, aplaudindo a ação da Polícia Militar e do BOPE, parabenizando o comandante do BOPE, Coronel Lúcius, pelo desempenho na missão, no combate, no enfrentamento com esse criminoso que vitimou um policial militar. Eu mesmo liguei para o Coronel Lúcius e o parabenizei pela missão. E que fique aqui o registro de aplauso deste Parlamento, a atuação firme e contundente da Polícia Militar e dos homens do BOPE, que, no enfrentamento, combateram o crime e fizeram o enfrentamento que foi necessário nesse caso. Parabéns. Obrigado, presidente. Ainda no horário das breves comunicações, inscrito para falar, deputado Coronel Mocelin. Vossa Excelência, tenho tempo de até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, ao público de que nos assistem através da TVA, senhoras e senhores. No mesmo esteio que o nosso colega Gessé falou, eu também venho me manifestar. Porém, hoje eu ocupo esta tribuna duplamente entristecido. Primeiramente, por ver mais um militar estadual, um irmão de farda da Polícia Militar, o bravo soldado Luiz Fernando, que dedicou sua vida em defesa da sociedade, aliás, como centenas o fazem, tombando por este Brasil afora todos os dias e muitas vezes sem qualquer reconhecimento. Mesmo assim, com o risco da própria vida e às vezes incompreendidos, estes bravos policiais militares continuam desempenhando suas missões constitucionais, que é proteger a sociedade sem qualquer titubeio. Espero que este heróico tombamento não seja em vão e que esta trágica morte do soldado Luiz Fernando faça com que as autoridades em todos os níveis reconheçam que há muito por fazer para modificar este cenário. que os gestores dos executivos cada vez mais valorizem e destinem atenção e recursos para a área da segurança pública, que os legisladores, inclusive esta casa, façam leis que atendam às demandas desses profissionais e que encurtem os espaços dos criminosos e que o Judiciário e o Ministério Público cumpram suas atribuições com esmero não titubeando em deixar criminosos contumazes à solta para realizarem tais absurdos. Se isso ocorrer, com certeza, o cenário mudará rapidamente. Mas o que também me traz espanto num momento de tristeza e de comoção é o oportunismo lançado nas mídias sociais de maneira inescrupulosa, buscando um voto a todo custo. A falta de bom senso de um ser humano com a dor do semelhante, provocando confronto entre a tropa para simplesmente satisfazer suas obstinações por uma eleição. A vida de um herói é muito valiosa para estar à mercê de um mercenário. Lamentável em todos os aspectos. Isto, com todo respeito, é um descalabro que está causando grande revolta no seio das instituições militares estaduais. Eu sou coronel, mas eu não nasci coronel. O soldado, ele também não nasce soldado. Ele também trilha um caminho na instituição militar para, com muito trabalho e dedicação, conquistar ao longo do tempo graduações e postos superiores. É assim não somente na carreira militar, mas em todas as outras instituições públicas e privadas. Eu sou um exemplo. Eu trabalhei na roça até os 16 anos, depois fui servente pedreiro, pacoteiro, sorveteiro, com 18 anos servi o exército, entrei na polícia militar, fui soldado, fui cabo, e com mais de 31 anos de serviço é que eu cheguei ao posto de coronel. Então teve todo um caminho trilhado. E a minha filha, mais velha, a Priscila, ela está trilhando o meu caminho, já que ela é soldado hoje também da polícia militar. Todos fizeram e fazem uma longa caminhada para chegar, como mencionei, às graduações e postos mais altos nas instituições. Ninguém os ganhou por acaso. Por detrás disso, há muita luta e muito empenho. O oficial comanda e é um gestor. Chora e sofre com sua tropa. Como agora, aliás, é o que está ocorrendo. Descrever a missão que os policiais e bombeiros militares executam com o bom respeito de suas hierarquias, sem querer ter integrado essas funções um dia, é uma heresia. É uma incepiente atitude de uma exêmula. As redes sociais não podem ser refúgio de manifestações absurdas contra a nossa corporação. Fazer parecer que afirmações como esta em rede social pública ou é para quem desconhece a realidade ou pretende realmente atacar uma classe injustificadamente, provocando cisões, inimizades e estimulando a quebra da hierarquia e da disciplina, que é o esteio de qualquer instituição organizada, especialmente as organizações militares. Falar em rede social, o que falou, ou é falta de conhecimento, ou está revestido de dolo, para faturar politicamente num momento de grande tristeza. O que se espera que este parlamentar, como político experimentado, reflita profundamente e venha-se redimir sobre o ataque injustificado, neste momento que é de luto e de preito, e não de desrespeito. Muito obrigado, senhor. Obrigado, coronel Mocelin. Ainda nas breves comunicações, com a palavra, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, tenho tempo de até 10 minutos. Enquanto o deputado se dirige à tribuna, saudar o vereador Jonas, do município de Mafra, presente na nossa sessão, assim como o Valdinei de Augusta Vitória. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Muito obrigado, deputado Maurício Cudillac, nosso colega de bancada, de partido. Luiz Fernando de Oliveira. Luiz Fernando de Oliveira. Os deputados que me antecederam nessa tribuna fizeram menção a mais um capítulo da triste história da segurança pública no estado de Santa Catarina. triste história. Procurar culpados, procurar de quem é a culpa, apontar dedos, buscar um possível mentor intelectual de tudo isso, de como que as coisas chegaram onde chegaram. Luiz Fernando de Oliveira. A única verdade que nós temos sobre esse nome é que nesse próximo Natal a cadeira em sua casa estará vazia. A única verdade, que também é um fato, é que a esposa, ela vai, cada vez que se acordar, olhar para o lado e não ver o seu ser amado do seu lado. Nunca mais. Que a filha saiba, pela caridade de Deus, lidar com uma dor que nenhum adulto consegue lidar. somente pela caridade de Deus. Luiz Fernando de Oliveira. Também conheço o ambiente de caserna, conheço o ambiente de quartel, quando se prepara a patrulha para sair à rua, aquele colega faz falta. Eu já, na minha vida, eu já calejei algumas vezes o meu coração participando do enterro de amigos meus. Pessoas que foram meus amigos há 10, 15, 20 anos. E como eu disse, o que eu peço hoje mesmo é que Deus conforte o coração dessa filha que vai ter que aprender a lidar com uma dor que um adulto não consegue suportar. outro fato, e é uma grande verdade, é que o Alain, o assassino do Luiz Fernando, ele não puxou esse gatilho sozinho. Ele não acionou a tecla do gatilho sozinho. O Estado teve todas as oportunidades, todas as oportunidades que tinha à sua disposição para evitar aquele momento. Todas. Tinha conhecimento de com quem estava lidando, porque nada daquilo que está nos autos deve deixar de ser observado. Um homem com passagens por tráfico de droga, posse de arma de fogo, que ele já tinha sido anteriormente conduzido à delegacia, corrupção passiva, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascivia de outrem. essa besta, essa fera, foi colocada em liberdade para que ela pudesse continuar fazendo aquilo que escolheu para fazer da sua vida. E quanto aos lacradores, eles têm oportunidade de outubro agora colocar no governo do país o seu ladrão novamente. Façam isso. Mas não ousem escrever sobre a morte de um homem bom. Não ousem falar sobre a morte de um homem bom. Coloca lá alguém que é defendido pelas mais altas instâncias da justiça no país. Coloquem lá o bandido de volta. Escolham Barrabás. Façam isso. Normal. Na sociedade isso já aconteceu outras vezes. Mas não ousem falar de um homem bom que perdeu sua vida. Não façam isso. Não brinquem com uma coisa tão séria dessa forma. E por que eu disse que o assassino, aquela besta, aquela fera não puxou o gatilho dela sozinha? Atrás dela, daquele gatilho, tracionando ele, vou fazer às vezes agora do que eles dizem, que a sociedade tem responsabilidade sobre a criação de criminosos? Às vezes nós temos sim. Quantos de nós aqui enviamos indicações ao judiciário? Quantos de nós nessa casa aqui enviou para o judiciário? Olha, vocês estão realmente, realmente interessados em constatar que aquela pessoa que está sendo colocada em liberdade, ela não é um risco para a sociedade? Estou perguntando, quem mandou uma indicação dessa ao judiciário aqui? Quem levantou essa situação? Quantas vezes nós cobramos? É fácil, a gente manda para o executivo, até o executivo ele dá motivo para bater nele? aqui tem um motivo para se bater no judiciário. O pai do Edmilson Portes, meu amigo, morreu semana passada porque alguém que estava usando uma cotonoseleira eletrônica na madrugada invadiu a pista e matou o pai dele. Numa madrugada, utilizando aquela, um artefato que não faz nada mais do que tornar ainda mais caro a vida do catarinense. mais uma porcaria, uma anilha de botar em pé de bandido, mas que não surte efeito. Não tem efeito eficaz nenhum. Assim como não tem eficácia nenhuma, não existe a menor eficácia na nossa justiça. Nenhuma. Nenhuma. Então eu peço aos homens bons, tá? Aos homens que são tementes a Deus, que hoje, se for para fazer alguma coisa em relação à morte de Luiz Fernando Oren, peça pela vida dos familiares que ficaram vivos, lidando com a mais cruel de todas as dores. O deputado Bruno pediu uma parte. Deputado, meus parabéns pela sua fala. O senhor, alguém que conhece muito bem a ponta, conhece muito bem o operacional da Polícia Militar, traz aqui realmente um tema com conhecimento de causa. Meus parabéns. e o senhor tocou num ponto essencial. Nós precisamos chamar, sim, o judiciário à responsabilidade devida ao judiciário. E aí nós temos que, eu gostei muito da sua, minha culpa, essa chamada de responsabilidade nossa, que nós temos realmente que começar a cobrar também o judiciário, porque tem responsabilidade na situação caótica em que o Brasil se encontra hoje em dia. Nós temos uma pequena parte de aloprados tomando decisões mais insensatas, decisões que defendem o bandido e não defendem a sociedade. Quando, do caso infeliz que aconteceu nesse final de semana, do policial morto com um fuzil, eu lembrei de um caso ocorrido aqui em Florianópolis, onde em 2019 uma juíza soltou, soltou também um vagabundo pego com um fuzil na mão, porque estava ali sem camisa, foi preso sem camisa e ela ainda pediu para que a polícia militar explicasse por que que ele foi preso nessas condições indignas. Um sujeito preso com um fuzil na mão, estava com um fuzil, quiçá um fuzil igual ao que matou esse policial. Portanto, o judiciário tem sua responsabilidade sim. Infelizmente, hoje em dia ele é permeado, muitos juízes têm a cabecinha feitas por uma ideologia do abolicionismo penal que prega que nós não devemos punir, devemos soltar esses meliantes. Não entendem que o sistema penal ele é feito não para proteger o delinquente, mas para proteger a sociedade do delinquente primeiramente. Aí se vai recuperar o delinquente ou não é um segundo caso, mas a prioridade do sistema penal na minha opinião é proteger a sociedade, o que infelizmente não está acontecendo. Então, meus parabéns, meus parabéns pela sua fala e pelo tema trazido à tribuna. Deputado Bruno, parabéns pelas palavras. É isso. Falei semana passada e repito essa. Existe um protecionismo para o criminoso, a sociedade é relegada ao esquecimento e quando a gente fala que a solução mesmo é comprar uma arma para se autodefender, existe aquele ainda que contesta essas nossas afirmações armamentistas. Compre uma arma. Não pense que alguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Parabéns pela palavra do deputado Sargento Lima. ainda nas breves comunicações escrito para falar o deputado Felipe Ecefo. Vai ficar para o horário seguinte, então, com a palavra a Vossa Excelência deputada Ana Campagnolo. Vossa Excelência tem o tempo de até dez minutos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Amir. Eu saí correndo aqui porque eu vi o Lima falando sobre a morte do policial Luiz Fernando e até pedi para a Ana a oportunidade de poder falar antes dela para a gente não mudar de assunto. Eu queria só dar um complemento ao deputado Lima. O mundo já se falou do direito, eu ouvi o deputado Bruno Souza falando, mas o Luiz Fernando que faleceu, ele era morador da Ponta das Canas, que é um lugar que eu, a minha família, a gente já passa há bastante tempo. Meu pai tem um terreno lá desde 1975 e eu conheço a família do Luiz Fernando, ele é filho do Valdemar, irmão do Marquinhos, da Ponta das Canas e a Ponta das Canas infelizmente também é alvo de bandidos marginais e o Luiz Fernando fez, estudou, fez carreira, tem outros policiais ali da região também, da Ponta das Canas, o Tiago Felipe, o Douglas e é uma tristeza para a comunidade, um bandido com um fuzil num período de, só mais um minuto, presidente? Mais um minuto, deputado. Num momento que tem uma liberdade temporária e acaba com uma família, né? Então, em nome da Ponta das Canas, em nome do Luiz Fernando que faleceu, em nome do Valdemar, contador, que é o pai dele, e o Marquinhos, o irmão dele, me foge o nome da mãe dele agora, mas também é da comunidade ali da Ponta das Canas, o meu luto e agradeço como policial o seu registro aqui na casa dessa perda para a Polícia Militar, para a Santa Catarina, mas em especial para a comunidade da Ponta das Canas. Obrigado, Ana. Obrigado, deputado Jôme. Com a palavra, a deputada Ana Campagnolo. Boa tarde, senhores colegas. Eu gostaria, primeiramente, de pedir desculpa pela minha voz. Alguma coisa aconteceu com a minha garganta. Gostaria de me solidarizar também a família do soldado Luiz Fernando de Oliveira. Esse fato, em especial, tocou muito a minha família. Sou filha de um praça, esposa de um oficial, de um policial militar que tem a mesma idade do Luiz Fernando e nós também temos uma filha. Então, quando soubemos da notícia, a família toda se entristeceu com o episódio. Mas é sobre um outro assunto também infeliz, mas graças a Deus não tanto, que eu venho falar nessa data de hoje. É muito corriqueiro nós ouvirmos a esquerda, os políticos de esquerda, ideólogos, professores, jornalistas de esquerda falarem sobre discurso de ódio e intolerância da parte daqueles que eles chamam de bolsonaristas. Como se todo bolsonarista, o direitista, conservador, cristão, fosse intolerante ou propagador desse discurso de ódio, um neologismo, uma nova expressão criada por eles. Eu quero pedir aos senhores deputados atenção ao vídeo que eu vou passar agora, não porque ele se refere a mim, mas no tocante ao catarinense no geral. Eu quero que os senhores prestem atenção especialmente no trecho em que este protagonista do vídeo se refere a Santa Catarina e aos catarinenses. Depois eu volto a conversar com os senhores. E eu li quando morreu o Olavo de Carvalho, nota de falecimento, nota 10, nota 10. Já disse, vou repetir, morreu, ainda bem que morreu. E tem mais gente da turma dele pra morrer. Aí me lembro de outro caso, agora ainda em função desse guru ridículo que morreu, né, uma tal Ana Carolina, sei lá, Campagno, Campânio, uma catarinense bolsonarista. Aliás, que custa horrorosa que virou Santa Catarina, né, ou talvez sempre tenha sido, né, porque é o berço, o berço do partido nazista no Brasil, onde é que foi fundado o partido nazista no Brasil? Em Timbó, Santa Catarina. Santa Catarina tem um lado desprezível, horroroso, e é isso, cara, tem que falar, tem que falar, porque não é questão de liberdade de expressão, é questão de história, é questão do que aconteceu, é questão dos fatos, e o que tem de racista, reacionário e pró-nazista no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Claro que não é geral, óbvio que não é generalização, mas tem que ficar claro que é aqui, é aqui, no tal sul separatista, que foi o berço dessa coisa nazista no Brasil. Aí essa catarinense, patética, deputada, ela tem um Instagram que daí caiu na minha mão com ela falando da Mary Shelley e da Mary Wollstonecraft, né, a mãe da Mary Shelley, que é a criadora do, a primeira grande feminista, Mary Wollstonecraft, mãe da Mary Shelley, a Mary Shelley, mulher do poeta Shelley, que escreveu Frankenstein com 19 anos de idade, né, uma mulher que conhece, que li, que sei tudo, e a própria mãe dela também. E aí ela cita essas duas no Instagram dela não sabendo ou fingindo não saber que as duas vomitariam, vomitariam na cara, na cara dela, na cara dela, pelo fato dela existir, pelo fato dela respirar, pelo fato dela ser bolsonarista. Então é claro que a gente tem que, nesse momento, centrar nossas baterias com relação a essa direita repulsiva, repugnante, nazista, que sempre foi contra a liberdade. O foco agora é essa gentalha de direita, de extrema direita, defensor do nazismo, defensor do holocausto, que faz símbolo nazista, entendeu? Que não tem, não podem ter direito de expressão, porque tu não pode defender um crime, tu não pode defender um crime, e não pode defender também o fake news e coisas contra a vacina, que nem o patético, vomitativo, nojento do presidente. E aí sim, isso é liberdade de expressão, porque ele é uma pessoa repugnante, desprezível e nojenta e dá pra provar, dá pra provar. É uma questão, não é uma mera opinião, é uma questão ligada a fatos, a fatos. Esse cidadão aí, ele se chama Eduardo Bueno, a primeira vez que fiquei sabendo dele foi por causa desse vídeo, ele também é popularmente conhecido como Peninha, eu tenho a impressão que ele ficou com esse ódio muito grande do professor falecido, professor Olavo de Carvalho, depois de um debate no Fórum da Liberdade, onde parece que ele saiu envergonhado, mas não é esse o assunto principal. O assunto principal desse vídeo é que esse sujeito é um progressista, parece que é formado em história, é conhecido como professor de história, jornalista, comentarista de história, então é uma pessoa responsável por formar opiniões e uma das opiniões que esse cidadão está formando aí é a de que o cidadão catarinense, de que Santa Catarina é o estado mais nazista do Brasil, que Santa Catarina é o estado de gente racista, retrógrada e nazista. Além disso, os senhores viram aí, ele celebrou a morte do professor Olavo de Carvalho, me relacionou ao professor Olavo de Carvalho, que pra mim não é desonra nenhuma, muito pelo contrário, sou mesmo aluna dele, fui mesmo aluna dele, e por fim ele faz uma associação entre o Olavo de Carvalho, que mora em Richmond, nasceu em Campinas, nem é catarinense, o meu nome, e os catarinenses em geral, falando aí sobre nazismo, sobre sermos nazistas. Eu gostaria de denunciar aqui, senhores, essa estratégia retórica desse sujeito, do Peninha, é uma estratégia de desumanização do opositor, e isso vai acontecer muito no período eleitoral, e acontece o tempo todo, quando existe polarização política como essa que a gente vê no Brasil hoje. O cidadão aí do vídeo, como é que ele promove essa desumanização dos seus opositores políticos? A gente deveria lidar com a política de uma forma política, debatendo ideias, mas o que ele pratica aí é uma legítima desumanização, é uma prática recorrente em qualquer regime totalitário, em pessoas que verdadeiramente colocaram em prática o discurso de ódio. Então, só para nós darmos alguns exemplos históricos, já que o Peninha gosta tanto de falar de história, uma das táticas de desumanização que nós temos registradas na história aconteceu na guerra sino-japonesa, quando uma unidade chamada Unidade 731, que era do governo imperial japonês, fez experimentos biológicos com mais ou menos meio milhão de pessoas. Outro exemplo disso é o próprio nazismo, que ele diz combater, que ele diz odiar, mas que aí parece reproduzir. Como é que o nazismo fazia para eliminar os seus opositores? Uma campanha difamatória, primeiramente desumanizando as pessoas ou tirando delas características humanas, tentando transformá-las em objetos ou em seres desprezíveis, que é mais ou menos a mesma coisa que o Peninha fez aí, expondo, marcando, classificando, difamando para depois executar. E isso ficou claro no vídeo dele quando ele diz que este tipo de pessoa, que tipo de pessoa? Eu. Quantos eleitores eu tenho? 35 mil. Quantos habitantes tem Santa Catarina? Bom, os catarinenses, segundo ele, não é regra, tem exceções, não são todos, ele não está generalizando, mas muitos catarinenses são nazistas. E se os catarinenses fossem supostamente nazistas, que é a ideia que ele quer pregar, então nós seríamos, nós mereceríamos mesmo o ostracismo, a perda de direitos civis. É repugnante essa ideia, Santa Catarina não é nada disso, é péssimo e é recorrente esse tipo de comportamento de pessoas de esquerda de taxar o nosso Estado dessa forma. Outro exemplo disso também foi a Rússia comunista. Não somente o próprio governo comunista desumanizava as pessoas antes de executá-las, como a gente tem também um fenômeno histórico na Rússia que é a desmemorização, a desmemoriação de alguém. Então a gente tem o fato de Stalin, por exemplo, ter pegado uma foto oficial e ter apagado um dos seus inimigos as fotos, eles faziam muito isso. Eles não queriam só executar uma pessoa, matar uma pessoa, mas eliminar a memória dela ou a sua fama, difamar essas pessoas. Então, isso que esse cidadão está fazendo comigo e indiretamente também com os meus eleitores e com os cidadãos que me apoiam, ele até mencionou no meu Instagram, eu tenho um milhão de seguidores, então será que tem um milhão de nazistas no Brasil? Bom, segundo a concepção do Peninha, sim. Bom, isso aqui que ele está falando é um verdadeiro exemplo do que é o discurso de ódio que eles esquerdistas acusam que nós temos. Então, só para terminar, eu gostaria de agradecer aos senhores deputados porque nós aprovamos a moção 106.2 em repúdio às declarações deste senhor Eduardo Bueno em um vídeo que ele chama inclusive de liberdade de expressão. O Evangelho de Mateus no capítulo 12, 34, diz que o homem fala aquilo do que o seu coração está cheio. Então, a gente já percebeu aí nesse exemplar de esquerda progressista do que o coração dele está cheio. Mas, para não ficar só com aquele primeiro vídeo, eu fiz um recorte de outros trechos para encerrar o meu pronunciamento com mais um pedacinho de quem é Peninha. porque é o seguinte, eu desejo a morte, eu desejo a morte, boto o olho, torço quando eles morrem e vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Médici eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo, assumo e digo... Coração bom você tem? Coração bom. Na facada, na facada, estava torcendo ou não? Inclusive, você que está ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras, assim, têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, racionários, evangélicos, machistas e tal e se orgulham disso. Essa regra é claríssima. Ele convidou-se, bota para a cozinha de onde tu não devia ter saído, deixa ela trabalhar. Mete o processo, mete o processo que ele está com dinheiro. Estamos gravando, atenção. Bota para a cozinha de onde tu não devia ter saído. Mais um minuto, deputado. Obrigada, senhor presidente. Só para concluir, eu gostaria de pedir ao senhor, à mesa, à vossa excelência, que encaminhasse a nossa procuradoria da Assembleia para que avaliasse quais medidas podem ser tomadas, não em minha defesa, porque eu sei me defender muito bem, mas em defesa do cidadão catarinense, do Estado catarinense, que aí, por esse jornalista, foi acusado de ser um Estado nazista, retrógrado e tudo mais. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana. Houveram várias manifestações de colegas deputados a respeito da morte do policial Luiz Fernando. E o deputado Alba pediu para que, antes de nós iniciarmos o horário destinado aos partidos políticos, nós observássemos um minuto de silêncio pelo policial. Eu convido a todos os senhores deputados e a todos que estão presentes para respeitarmos um minuto de silêncio, então. Obrigado. Obrigado. senhores deputados, público presente. Entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao bloco MDB Novo, com a palavra ilustre deputado Bruno Souza. Vossa Excelência, tenho tempo de até 15 minutos. Eu vou falar daí aqui para o PT. É um latifúndio. É um latifúndio de tempo. Senhoras e senhores, eu peço uma atenção muito especial dessa casa, porque o que eu irei mostrar aqui deve sim revoltar os senhores e provavelmente em seja uma ação também desta casa legislativa. Eu peço para que a técnica comece para mim, por favor. Presente a primeira foto. estes senhores é o primeiro-ministro da Áustria. Ele está indo para um encontro com o primeiro-ministro da Itália usando o trem, esperando o trem para ir ao encontro do primeiro-ministro da Itália. Este outro é o primeiro-ministro da Noruega em voo comercial na classe econômica. e este senhoras e senhores é o presidente da Finlândia também em um voo comercial indo também para um compromisso. Agora senhoras e senhores quero mostrar mais uma imagem para os senhores não é na Europa na verdade o que eu vou mostrar para os senhores aconteceu aqui em Santa Catarina. Tem imagem do vídeo por favor? Eu vou mostrar uns vídeos uma sequência de imagens na verdade gravada aqui no nosso estado e que eu espero que os senhores possam identificar e ver o que está acontecendo. Olhem senhoras e senhores esse é o Arcanjo 6 do Corpo de Bombeiros e olha quem está saindo dele o Governador Carlos Moisés chefe do Executivo um bombeiro saindo do Arcanjo 6 senhoras e senhores não preciso comentar muito a diferença isso não é verdade temos os primeiros ministros e presidentes de diversos países e aqui nós temos o chefe do Executivo do Estado usando a aeronave do Corpo de Bombeiros. Senhoras e senhores eu fico me perguntando qual situação levou o Governador a usar uma aeronave ambulância e é muito importante destacar isso é uma aeronave ambulância preparada e equipada para atender serviços aeromédicos é uma aeronave que ela é capacitada para atender emergências transporte de pacientes eu fico imaginando qual motivo então levou essa aeronave que é destinada para serviços de saúde transportar políticos transportar autoridades qual motivo justifica isso eu quero lembrar senhoras e senhores que no começo do mandato o nosso chefe do Executivo Estadual ele alardeou que iria vender todos os os aviões usados para o transporte dele para economizar para o Estado que ele iria vender e economizar e de fato ele vendeu economizar e vendeu pelo custo de 4.5 milhões de reais entretanto está usando agora uma aeronave ambulância que custa 7.5 milhões de reais por ano ele vendeu uma aeronave civil por 4.5 milhões e usa uma aeronave ambulância ambulância para se transportar pelo Estado e ir para eventos políticos senhoras e senhores ademais do custo financeiro 7.5 milhões o que nós estamos falando aqui o custo financeiro nós trabalhamos e podemos recuperar enfim nos esforçamos mais é lamentável mas recuperamos mas o pior de você usar uma aeronave ambulância não é o custo financeiro mas é o custo em vidas que isso pode estar custando senhores duvidam disso acreditam que eu estou exagerando então eu peço para mostrar a imagem de um e-mail resposta a uma solicitação de transferência de uma criança de 3 dias de vida que ela nasceu com a chamada síndrome sequência de Robin precisava de transferência urgente para Florianópolis adivinhem qual foi a resposta está ali não teremos a aeronave disponível para realização dessa transferência amanhã dia 9 do 3 porque o Arcanjo 6 está em missão hoje à noite até o final de amanhã no início do dia 10 do 3 estava ocupada a aeronave estava ocupada pelo governador do estado a ambulância estava ocupada pelo governador do estado senhores sabem o que o governador do estado estava fazendo nessa data senhores sabem onde estava a ambulância que não pôde transportar um catarinense de 3 dias de vida por favor mostra a próxima foto ele estava assinando filiação partidária em Brasília ele estava assinando filiação partidária em Brasília ele usou uma ambulância uma ambulância para compromisso iminentemente político tirou uma ambulância dos catarinenses voou até Brasília para fazer uma filiação partidária ele não me interessa qual partido se filiou ou não se filiou o que me interessa aqui é que ele tirou uma ambulância a única o único serviço aeromédico do estado de Santa Catarina porque o arcanjo 2 está em manutenção e deixou os catarinenses à mercê da sorte porque se algum catarinense nesta data precisasse da ambulância não haveria e de fato precisaram essa criança não pôde ser transferida pelo serviço aeromédico do estado sabe o que tiveram que fazer como a ambulância estava lá em Brasília ocupada por um evento político do governador sabe o que tiveram que fazer tiveram que contratar uma aeronave para levar essa criança pensem no seguinte vamos trazer para um exemplo municipal o prefeito da cidade resolve usar a ambulância a única ambulância em operação do município para ir a um evento político e aí como ele está com a ambulância no evento político alguém precisa de socorro o que acontece ele vai lá e manda a sua equipe chamar um Uber chamar um Uber para transportar o paciente e aí depois lança uma nota dizendo não todo mundo foi atendido é muita cara de pau com o catarinense eu vou repetir é muita cara de pau você estava com a ambulância chamou um Uber para atender um paciente tiveram que improvisar um transporte e ainda lança uma nota sem vergonha admitindo na maior cara de pau sim eu usei a ambulância eu estava sim em compromissos políticos e estava em Brasília e ainda justifica e atenção porque isso cabe a essa casa justifica justifica o uso da aeronave tentando dizer que estava em alguns eventos em Brasília enfim entretanto essa aeronave no seu termo de referência eu provo e comprovo no seu termo de referência está claro ela não pode ser usada para transporte de dignatários não pode não está previsto isso no edital só pode transportar secretários e governador para atender catástrofes ou necessidades especiais em Santa Catarina não pode ser usado ali como eu mostrei no vídeo para ele ir em eventos políticos e fazer lançamentos e fazer política não pode só não pode e sabem qual é o problema disso e sabem qual é o problema disso não é um evento não é eventual não foi uma ocasião eu tenho também fortíssimas evidências que essa aeronave é usada na maioria das vezes na maioria absoluta das vezes para eventos políticos eu vou dar alguns exemplos para os senhores e coisas que eu me questiono muito por exemplo o que essa aeronave está indo fazer em bonito no Mato Grosso do Sul o que uma ambulância do estado está fazendo em bonito no Mato Grosso do Sul como foi em janeiro o que ela foi fazer em bonito aquele ponto turístico que realmente me perdoem aqui a repetição mas é muito bonito é lindo no Brasil inteiro todo mundo quer ir para lá quem não sonha é ir para bonito mas o que a aeronave do estado a ambulância do estado de Santa Catarina estava fazendo em bonito eu questionei a secretaria hoje nós vamos ler aqui o pedido de informação eu quero entender os senhores não acham que esta esse é um caso que deve despertar em muito o alerta da falta de moralidade opa tem alguma coisa imoral acontecendo aqui essa casa tem que se atentar para isso toda vez que o governador usa a ambulância do estado para compromissos partidários políticos para inaugurar obras e tirar fotinhos inaugurando obras que a obrigação de todo executivo é entregar obras isso não é mérito nenhum tem que entregar tem que trabalhar toda vez que ele usa um avião para uso particular ou político ele coloca a vida dos catarinenses em risco é isso que ele está fazendo porque ele está dizendo que se alguém precisar ser transportado em uma emergência e ele quiser usar bom se virem se virem e é irônico uma infeliz ironia na verdade que o governador é um bombeiro que o compromisso é salvar vidas se esforçar para fazer o máximo e salvar vidas e pelo contrário ao fazer isso ele coloca vidas catarinenses em risco eu irei trazer mais informações sobre isso porque eu quando faço uma denúncia eu faço com comprovação eu irei trazer mais irei mostrar para os senhores nessa casa os absurdos que foram cometidos por causa disso a falta de noção de alguém tirar uma ambulância de serviço para usar para compromissos políticos partidários eu sempre falei eu sou independente aqui eu não faço questão de ser oposição eu não gosto dessa oposição por oposição de criticar por criticar eu não gosto disso se é bom eu vou apoiar se é bom eu vou apoiar mas o governador está se esforçando está se esforçando quando ele tira eu não acredito que alguém aqui vá defender isso eu duvido muito que alguém tenha coragem de vir aqui e dizer não, eu acho certo usar uma ambulância que era para atender os catarinenses para fazer compromissos políticos partidários ou fazer fotinhos inaugurar obras e gente, está errado está errado e é uma baita de uma hipocrisia em relação ao começo do mandato quando prometeu que iria usar apenas voos comerciais eu até eu admito eu sou novo na política então eu sou um pouco inocente eu até acreditei que era verdade que ele realmente só iria usar voos comerciais inocente eu acreditei nisso eu achei eu achei e aí para que? para usar a ambulância de catarinense para deixar criança sem ambulância tendo que transportar mãe e criança de forma improvisada a secretaria de comunicação coitada da secretaria de comunicação não soube nem o que dizer eles tiveram que emitir uma nota e não tinham o que dizer tiveram que fazer malabarismo ali e no final prejudicou mais do que ajudou porque confirmaram tudo que eu venho denunciando que ele estava em Brasília que ele estava usando de forma irregular que não está de acordo com o edital confirmaram tudo eles não têm o que dizer eles não têm o que dizer e eu vou trazer mais fatos nessa casa e eu desde já peço a ajuda de todos os meus colegas porque eu tenho certeza nós temos posições aqui políticas diferentes uns os outros aqui mas ninguém nessa casa está disposto a aceitar agressões abusos contra o catarinense ninguém está aqui nessa casa disposto a colocar a vida do catarinense em risco porque o governador quer usar a aeronave ambulância para eventos pessoais e políticos uma parte deputado eu questiono aos catarinenses se a criança que foi socorrida lá emergencialmente que deram o jeito de trazer ela com outro equipamento se ela tivesse morrido se ela tivesse perdido a vida porque a ambulância do corpo de bombeiro estava fazendo política em Brasília essa é a grande como seria isso então a vossa excelência tem toda a razão vai ter o apoio de todos os parlamentares aqui da Assembleia das ações que vai tomar pode ter certeza obrigado muito obrigado deputado e infelizmente eu temo que a sua fala ela infelizmente possa ter se tornado realidade já eu temo que infelizmente isso já possa ter acontecido eu estou investigando mais casos e não adianta tentarem esconder porque eu vou até o fim o diário de bordo dos aviões das aeronaves registram quem andou por lá e eu vou sim descobrir quem usou esse avião em cada data onde um catarinense precisou e eu vou trazer essa casa e eu vou trazer com evidências e provas aqui e eu temo deputado que infelizmente algo assim já possa ter acontecido mas eu vou trazer com mais com embasamento completo para que não reste dúvida alguma mas desde já agradeço os deputados e chamo atenção para esse caso ele merece a nossa atenção muito obrigado ainda no horário dos partidos políticos o próximo horário pertence ao PSL próximo horário pertence próximo horário pertence ao PL com a palavra nosso líder deputado Ivan Nats é uma honra ser presidido vossa excelência é você eu acho tá pronto meu vídeo tá aí boa tarde a todos e a todas seu presidente deputado Maurício Cudillac honra ser presidido vossa excelência aqui deputado Alba boa tarde é vai de mal a pior vai de mal a pior e vai ficar pior porque o governador tá voltando pra assembleia quem protegia a casa lá que era o Heron tá voltando pra assembleia e agora a turma do bate cabeça vai ser quem vai orientar o o governador em exercício aí em Santa Catarina é assim sabe é uma decepção uma decepção uma falta de estratégia uma falta de conhecimento político é um vexame atrás do outro eu queria assim pegar o avião do copo bombeiro como muito bem falou aqui o deputado Bruno foram pra Brasília o alto escalão político de Santa Catarina foi pra Brasília conversar com o presidente jantar com o presidente do MDB Baleia Rossi o alto escalão Paulinha marido da Paulinha e o governador e mais o Lucas Meraldino é o alto escalão da política catarinense Paulinha marido da Paulinha governador Carlos Moisés e Lucas Meraldino o Lucas Meraldino aquele que disse que o governador ia ser cassado no impeachment declarou que o governador ia ser cassado no impeachment é o alto poder da política catarinense se reunindo nas grandes cidades do estado nas grandes cidades do estado agora a capital brasileira da TPA Bombinhas virou a referência política catarinense com todo respeito a minha Bombinhas que eu amo de paixão Bombinhas mas Bombinhas é a menor cidade de Santa Catarina em termo territorial virou a capital política do estado e isso mostra o quanto é pequeno esse governo e quanto é pequeno e quantas pessoas que tocam esse governo são despreparadas e o governador bastou o Heron dar um passo um passo para trás não ficar com o governador no final de semana que eles já estabeleceram a lambança num minuto bastou o Heron dar um passo para trás a lambança foi instituída e sabe é lambança em cima de lambança não tem a mínima condição o governador não tem a mínima condição de governar Santa Catarina o grande corpo político dele agora vem de bombinhas dá para acreditar num troço desse olha na mão da gente de quem que a gente está na mão de quem que a gente está que não tem responsabilidade não tem compromisso na mão de quem que a gente está olha o perigo gente olha o perigo que nós estamos nos colocando então é é é é uma é uma prática sabe que não dá para entender eu queria botar o vídeo para vocês vocês já viram mas eu queria botar para vocês o constrangimento que a turma que cuida da política do governador causou para ele por favor esse é o muito querido que veio com a sua esposa e que trouxe para nós nada menos nada menos do que mais de 40 milhões de reais para a nossa cidade esse cara que é o meu irmão do coração irmão do Paulinho está aqui junto com a gente para curtir o Raça Negra pessoal o Moisés vamos chegar no estado tchau nós podemos agarrar e curtir o nosso show conosco com o Raça Negra e o Peço do Peço Grande que é de bombas 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 José Armandio vamos mais um pessoal a partir da avançar na mão do microfone da coordenação política de campanha esconderam o governador num canto levar embora um alvexame político sabe um despreparo isso é despreparo isso é falta de personalidade falta de capacidade como é que falam troços desse num evento está todo mundo de raça negra chopp de bebida sabe como é que constrange o governador dessa maneira então essa é a cara do governo governo que pega um avião coloca o staff político que é bombinhas para ir a Brasília chega lá o Baleia Rossi pergunta quem são vocês ah eu sou eu sou a coordenadora política do governador qual é o seu partido não tenho não sou afilado a nenhum partido e senhora de onde ah eu sou prefeito de bombinhas e vocês querem eu jantar comigo para conversar sobre o governo do estado de Santa Catarina e os deputados que estão aqui esse time todos os deputados que sustentou o governo até agora depois do impeachment os amigos do governo que sentam aqui que sustentaram o governo qual a importância que eles têm que importância o grupo que sustentou o governo que votou ano passado as medidas duras que foram aprovadas aqui na assembleia tem desse governo onde estão as lideranças que sustentaram esse governo nessa conversa então é um governo que tem fim acabou acabou e foi um um vexame a gente conta falta 200 e poucos dias agora né para acabar e a gente vai contando os dias tomara que os escândalos fiquem só na parte política que não surjam outros respiradores outros contratos outros negócios porque politicamente o governo é uma desgraça e quem está acompanhando o governo até desprevigiado foi existe uma coisa chamada desimportância desimportância e desimportância foi o que o governo fez com aqueles que até agora ajudaram ele por isso deputado Lima nós que tivemos a oposição desde que chegamos aqui estamos no caminho certo nós estamos certos esse governo é incapaz sr. clima só para fazer um comentário sobre o vídeo que vossa excelência trouxe eu tive a oportunidade de assistir ele diversas vezes e eu acredito que algum daqueles que estavam gritando ali leu o livro de vossa excelência e disse que citaram os ramandio ainda ramandio 33 milhões então tem muita gente comprando o nosso livro bom para concluir eu só queria dizer governador saia do discurso saia do discurso ICMS do combustível dá para reduzir dá para fazer política nas grandes cidades as grandes cidades estão precisando de conversar sobre política e dá para apresentar propostas mais concretas para o catarinense que é entregar dinheiro entregar dinheiro eu sempre trabalho de office boy se eu pego o dinheiro do governo do estado e entrego para os prefeitos nós queremos ver a realização e potência do estado mais um minuto só para dizer que eu vou voltar aqui no meu tempo para falar da morte do soldado e sobre as coisas que aconteceram durante o final de semana depois da tragédia a morte do Luiz né do Luiz obrigado ainda no horário dos partidos políticos próximo horário pertence ao bloco PDT PSTB republicano próximo horário pertence ao bloco PP PSB próximo horário pertence ao bloco PSD PSC com a palavra deputado Ismael dos Santos Vossa Excelência tem o tempo de sete minutos e trinta segundos boa tarde senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas deputada Marlene que nos acompanha eu quero aqui reclamar do tempo né sete minutos só senhor presidente puxa quem me antecedeu teve 15 minutos mas tudo bem vamos lá eu quero saudar aqui a deputada a futura deputada né Dirce vereadora de Mafra ex-presidente da câmara ali que nos prestigia nessa tarde seja bem-vinda vereadora Dirce vejo aqui também o vereador Tiago da nossa bela Imbituba sucesso aí na caminhada obrigado pela presença meu amigo vereador Marcos também por aí de Gravatal sucesso aí obrigado pela presença e também os vereadores de Três Barras na pessoa do meu amigo Hernani Júnior que prestigiam essa sessão de hoje aqueles que nos acompanham pela TV Legislativa pela Rádio Alesque também é claro como presidente da comissão de prevenção e combate às drogas desta casa deputado Sérgio Mota não poderíamos deixar de fazer o registro dessa notícia triste para Santa Catarina que ganhou as manchetes nos últimos dias quando perdemos este homem honesto trabalhador pai de família na última sexta-feira dia 11 esse herói anônimo o soldado Luiz Fernando de Oliveira 35 anos do 21º Batalhão de Polícia Militar aqui da capital que faleceu quando naquele dia encontraria sua filha de 7 anos está aí a imagem obrigado pela imagem atendendo uma ocorrência no norte da ilha e nessa operação defendendo aí a família catarinense infelizmente foi vítima obrigado pela imagem foi vítima de uma rajada de um fuzil agora eu me pergunto como é que pode o mercado deputado escudilá que faça excelência que é perito na área da polícia civil quanto é que custa um fuzil AK-47 talvez 50 60 mil aí no mercado negro estava na mão desse indivíduo e parece que foi pego mais 90 100 mil reais em dinheiro em espécie enfim então vejam vocês o poder deputado Celso dos nossos arquirimigos os traficantes que impunham uma arma de 50 mil com mais 100 mil reais em espécie no bolso infelizmente tirando a vida de um policial e eu deixo aqui registrado os meus sentimentos a minha solidariedade a família aos colegas de trabalho meu reconhecimento as forças de segurança em nome da comissão de combate e prevenção às drogas dessa casa senhor presidente eu também gostaria nessa tarde de fazer um reconhecimento hoje dia 15 de março o dia estadual da igreja evangélica Assembleia de Deus que completa hoje 91 anos de uma significativa trajetória desde que fundada por André Bernardino na cidade de Itajaí e notória a sua contribuição na transformação de vidas na recuperação de dependentes químicos nos trabalhos sociais orfanatos escolas associações assistenciais culturais com bandas com corais enfim uma instituição que sempre muito vigorosa na sua bandeira de fortalecer a família catarinense portanto meus parabéns a família assembleiana pelos 91 anos em Santa Catarina completado neste 15 de março no dia de hoje também senhor presidente tivemos a oportunidade eu acho que tem algumas imagens ali de Brusque de entregar a Renal Vida junto com o nosso vereador Josimar estivemos ali hoje pela manhã três máquinas de hemodiáris importadas da Alemanha última geração também entregamos acho que tem mais uma imagem de um veículo para a Renal Vida enfim um recurso de 200 mil reais que nós garantimos no orçamento do Estado e que efetivamente foi pago neste ano e agora adquirido este veículo e essas máquinas de hemodiáris que certamente vão contribuir obrigado pela qualidade na saúde dos nossos amigos e cidadãos de Brusque parabéns ao vereador Josimar que tem sido nosso embaixador e tem feito esse meio de campo entre a Assembleia Desativa o Governo do Estado e a cidade de Brusque por último senhor presidente eu preciso fazer aqui menção porque tem sido muito cobrado deputada Marlene nesses últimos dias dias absurdamente degradantes onde somos bombardeados constantemente por uma eu diria lógica ideológica depravada que tenta mudar os nossos valores principalmente contra a família contra a sexualidade infantil destruindo os nossos princípios éticos e morais sobretudo do cristianismo e vocês acompanharam o que aconteceu eu acho que tem uma imagem aí do filme da Netflix que está rolando por aí como se tornar o pior aluno da escola poderíamos tentar chamar isso de arte não é mas é difícil deputado Alba deputado Felipe Estevam na verdade o que nós temos aí não é uma produção cinematográfica obrigado de humor como se queria ou como se quer propagar mas é de fato banalizar o abuso sexual infantil e sobretudo a tal da pedofilia chamo isso de comédia eu chamo de tragédia bem como disse o professor defendendo o filme é uma estratégia do movimento pró pedofilia primeiro dizem que é doença para não dizer que é crime e depois tornam crime dizer que é doença e nós não podemos de fato banalizar a pedofilia nem facilitar ou normalizar o acesso a conteúdo panfretário que vulgariza este crime sobre o pretexto cultural humanitário a pedofilia destrói vidas arrasa a psique informação das nossas crianças anula o futuro por desacreditar na humanidade naqueles que quando deveriam proteger abusam da inocência e violentam a fragilidade infantil nós somos radicalmente intolerantes com o crime da pedofilia nossas crianças e sua segurança física sexual psicossessual devem ser a nossa mais absoluta prioridade eu gosto muito de um filósofo Dietrich Bonhoeffer ele dizia o seguinte o teste da moralidade de uma sociedade e o que ela faz é o que ela faz com as suas crianças repito o teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com as suas crianças pedofilia não é cultura pedofilia não é humor pedofilia e aí são os nossos códigos penais mais um minuto deputado obrigado senhor presidente pedofilia de fato não é humor pedofilia é crime e como tal iremos cobrar nossas autoridades e buscar punições e o que nós pedimos nosso grito não é outro nessa tarde por favor deixem as nossas crianças em paz obrigado obrigado deputado Ismael o próximo horário pertence ao PT fará uso da palavra deputado Neudir Saret vossa excelência tem o tempo de seis minutos senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses que acompanham esta sessão queria destacar em primeiro lugar esse ato que aconteceu agora de manhã da entrega de viaturas para a polícia civil das diversas comarcas das diversas delegacias regionais do nosso estado aonde também tive uma modesta participação na indicação de emenda parlamentar que beneficiou também a polícia civil através de viatura vejo isso como importante que nós possamos dar as devidas da devida atenção e os equipamentos e os instrumentos necessários para que a área da segurança pública de Santa Catarina possa atuar e atuar da melhor forma possível por isso registro com satisfação esse ato da manhã na entrega dessas viaturas e em nome da minha querida cidade de Concórdia que também foi beneficiada por essa viatura inclusive pela que indiquei quero cumprimentar todas as cidades que foram agraciadas a segunda questão senhor presidente eu não poderia deixar de fazer aqui um registro até porque também deputado Zuc na condição de presidente da comissão de saúde desta casa a minha preocupação sobre a questão da dengue em Santa Catarina nós temos falado muito de saúde nos últimos tempos falamos da vacinação falamos da covid de leitos de UTI mas temos agora uma situação alarmante que é a questão que Santa Catarina já tem aí pelos últimos dados 119 cidades infestada pelo mosquito Aedes aegypti que é o mosquito capaz de transmitir a dengue a zika e a chikungunya e está infelizmente bastante concentrado nas regiões oeste e litorâneas do estado então essa é uma preocupação que nós queremos trazer aqui para que o estado junto com os municípios possam fazer ações efetivas para combater a questão do mosquito e da dengue não basta apenas dizer fazer uma reunião dizer que estamos preocupados é preciso que lá está na ponta os municípios façam grandes ações para combater o foco dos mosquitos para efetivamente nós termos um resultado positivo pelo menos quatro cidades já estão no chamado nível de epidemia em relação a isso e a gente sabe que a epidemia ocorre pela relação do número de casos confirmados com o seu número de habitantes nós temos casos aqui em que chega a ter 26% representa 26% de um total de casos registrados enfim nós temos que ter essa preocupação grande já tem morte registrada em Santa Catarina também pela dengue e isso preocupa dengue chikungunha zika vírus tem todas as orientações necessárias e que os municípios a Secretaria de Estado da Saúde junto com os municípios precisam repassar a população mas olha não basta quando tem um foco pedir para alguém lá dar uma passadinha lá eu tive conhecimento de um caso onde lá pegou uma pessoa pegou outra pessoa aí o pessoal da vigilância deu uma passada lá não tem que fazer ação efetiva se a gente quiser de fato combater esse mosquito e combater principalmente essa questão da dengue em Santa Catarina obrigado senhor presidente obrigado deputado Neudir Sareta ainda no horário dos partidos políticos próximo horário pertence ao PTB não havendo mais oradores inscritos essa presidência suspende a sessão até as 16 horas quando voltaremos para a ordem do dia está suspensa a sessão e o o A CIDADE NO BRASIL